Música Bem-vindos todos. E como podem ouvir, eu não sou português, sou espanhol. Então, desculpem se a palestra é um pouco em portuñol. Ok? Então, de que é o que vamos falar hoje? É um tema um pouco engraçado, porque tivemos um pouco de discursão, eu ou eu, há umas semanas antes de preparar esta palestra, porque nós gostaríamos de lhes falar de imensas coisas. Estamos a falar de astronomia e literatura, astronomia e poesia, astronomia e música, mas, ao fim, nós escolhemos de falar sobre como é que nós não estamos a perceber astronomia. En este sentido, os astrônomos, os investigadores profissionais, normalmente, estão a falar nos meios de comunicação sobre os anos-luz, sobre a massa deste corpo é como a massa do Sol, e coisas assim. Mas, na realidade, vocês e nós, como seres humanos, não fazemos sentido destes números gigantescos que escapan da nossa imaginação. Então, queremos hoje refletir com todos vocês sobre os grandes números da astronomia e qual é o seu verdadeiro significado. Então, primeiro de tudo, vamos a pensar na nossa experiência diária. Pelo exemplo, começaremos pelo peso. Não sei se vocês vão para o gimnácio, mas, normalmente, quando nós vamos ao gimnácio, pegamos pesos, não sei, o maior peso pode ser 25 quilos. No caso, por exemplo, a minha família na España, na aldeia, nós estamos a cultivar batatas. Batatas e as beterrabas de açúcar. Então, normalmente, quando vou com os meus primos e tenho de ajudar na quinta, estou a pegar sacos de, não sei, 50 quilos. E esse é o meu limite do peso. Se estamos a falar de comprimentos, não sei, se gostan das corridas, pois, às vezes, corremos 10 quilómetros, uma meia maratona são 21 quilómetros, a maratona inteira são 42. E se calhar é mais da nossa, também, da nossa, do que estamos acostumados, um carro, não? Uma grande viaja são mil quilómetros, ou a vida útil de um carro são por volta dos 300 mil quilómetros. Esse se calhar é o maior comprimento que nos imaginamos. E, por último, a temperatura, não? Eu sou de perto da guarda e, para mim, quando vou lá, é mais ou menos 5 graus o meu limite de temperatura inferior e o meu limite de temperatura superior, não sei, 40, 45 graus. No alentenho, este ano, nos atingimos 49 graus. Então, normalmente, os cientistas, a única diferença que fazemos em temperatura é que, em vez de grados centígrados, nós usamos esta unidade que chama-se Kelvin. E por que nós usamos esta unidade que chama-se Kelvin? Porque, em realidade, existe uma temperatura mínima, chama-se o cero absoluto de temperatura. O mínimo possível de temperatura são menos 273 graus. Então, para referir tudo com o mínimo de temperatura, nós sumamos as temperaturas de grados centígrados, estes menos, mais 273. Porque começamos o cero, em realidade, é menos 273. Ok? Então, nós diríamos que estamos entre estas 313 Kelvin, por exemplo. Os números, em realidade, não são muito importantes. Mas, essas são as nossas experiências diárias. Os números que nós entendemos. Então, agora vamos fazer o sentido das coisas que vemos no universo. O primeiro de tudo, o nosso próprio planeta, o planeta Terra, não? Como é de grande a Terra? Estamos a dizer que uma viaja em grande são mil quilômetros. O que temos de saber é que a Terra, uma volta no Equador, são 40 mil quilômetros. E, normalmente, os aviões, a velocidade normal são 900 quilômetros a hora. Nesse caso, tardaríamos aproximadamente dois dias em maviar, sem parar, e se tivéssemos gasolina para fazer esta viaja, dois dias em fazer a volta ao planeta Terra. Mas, nós também sabemos que a Terra está achatada pelos polos. O que significa isso? Que os polos ficam mais perto do centro da Terra que o Equador. Não é muito, mas é uma coisa apreciável. Então, o ponto da Terra que fica mais próximo ao Sol não é o Iberês. é um lugar no Equador que está muito alto. Nesse caso, é um volcão. Um volcão que chama-se o volcão Chimborazo. Está no Equador. Então, eu posso falar este nome bastante bem porque é um nome espanhol. Então, se querem ver, por exemplo, o Chimborazo, este é o meu amigo José, de Espanha, das Islas Canárias, que estive lá há três meses. Então, eu prometi que iria mostrar-se a foto no Chimborazo para esta palestra. Olé! Viva Equador! E, por último, a superfície do nosso planeta. Porque também uma mentira que nós temos na nossa cabeça e nós estamos se callar a repetir inconscientemente é que todos os planetas rochosos não sabemos que Júpiter é muito grande, que é mais grande da Terra. Se vocês gostam da astronomia, saberão destes factos. Júpiter, Saturno, Urano. Mas nós pensamos que todos os planetas rochosos são similares. E isto, na realidade, a Terra é o planeta rochoso do nosso sistema solar que é mais grande, o maior de todos. O que quero dizer é Vênus é similar à Terra. Mas estamos a pensar no planeta Marte. Marte é só como África e Ásia juntos. Não é tão grande como a nossa Terra. Ou se pensamos, por exemplo, em Plutão. Plutão é como a Austrália. E nós estamos a mandar estas naves para visitar a Austrália. Verdade, o resto dos planetas rochosos são bastante pequenos. Titao é como a Ásia. A nossa lua é só como a Norte América. Ok? Então, isto é bonito saber que isto é assim. Vamos seguir. Adiós, Jósen. Outra mentira que estamos sempre a repetir nas nossas cabeças é que o nosso Sol ou a Terra esteve sempre cá connosco. E, na realidade, nós acabamos de chegar. Somos os convidados da última hora. E como vamos a fazer sentido disto? O grande divulgador da astronomía, o Carl Sagan, nos anos 80, o que fez foi o seguinte. Vamos a pensar que toda a vida do Universo é um ano. Quando é que começou a vida na Terra? Quando é que começou o homem na Terra? E todas estas coisas. O primeiro de tudo, o Big Bang, obviamente, será o princípio do nosso calendário. O primeiro de janeiro, zero horas, é o Big Bang. Então, nesse caso, temos de passar seis meses, oito meses para chegar ao momento onde o Sol e o planeta Terra formaram-se. Isto significa automáticamente que antes do nosso Sol, antes da Terra, tivemos outras estrelas e houve no mesmo lugar onde estamos nós outros planetas. Nós não somos os primeiros. Nós começamos em agosto. E, de facto, a vida começou em setembro, mas uma vida muito simples, a vida unicelular. Para os organismos multicelulares, temos de esperar até novembro. E para a explosão dos animais, como conhecemos agora, com todos os tipos, com todos os filos que dizem os biólogos, temos de esperar até o 15 de dezembro. Isto é verdadeiramente incrível. Os primeiros dinosaurios en Consuada e os dinosaurios conquistaram a Terra e dominaram a Terra por millóis de anos. Bueno, os dinosaurios terminaram no 29 de dezembro. Isto, o último día, as dez, cando começaron a ver macacos. Os primeiros, vamos a dizer, homens que caminaban com duas patas, com duas pernas, às nove e meia da noite. As grandes pirâmides construíranse a dez segundos. Nós somos os convidados de última hora. A Terra não estava cá desde sempre e nós não estávamos cá desde sempre. E é mesmo grande ser conscientes desta maravilla. como é que nós os cientistas podemos ser capaces de usar estas cantidades tão grandes de uma maneira tão simples? Muito fácil, graças às matemáticas. Normalmente, nós cá estamos a fazer a divulgação da astronomia. E é mesmo simples fazer a divulgação da astronomia porque, não sei, estamos aqui a mostrar as fotos das galáxias e tudo é muito bonito. Mas as matemáticas que a gente muitas vezes diz que são coisas mesmo astráftas, mesmo complicadas, também são coisas muito lidas. E, aunque imagino que muitos de vocês têm conhecimentos deste tipo de matemáticos, é sempre bom relembrar-se de todos estes conhecimentos. Então, os astrônomos ou os físicos, o que estamos a fazer é o seguinte. Imaginemos o número mil. O número mil tem três ceros. Epa, onde está o laser? Aqui. Um cero, dois ceros e três ceros. Então, este número mil vamos chamar, por exemplo, isto. Um des com ou seja, um um com três ceros. É por isso que nos chamamos dez elevado a três. Um um, três ceros. Podemos fazer também o mesmo desporto com um número decimal. por exemplo, uma milésima. Uma milésima seria treze lugares decimais. O primeiro, o segundo, o terceiro, e é por isto que nos diríamos o mesmo. Um um, um cero e menos três. Ok? Dez a la tres e dez a la menos tres. Parece que é uma coisa un pouco complicada, mas, na nossa vida diária, de novo, não estamos a fazer isto. Quando estamos a falar, por exemplo, da capacidade dos nossos telemóveis e dos nossos computadores, bueno, quando estamos a falar de mil, falamos de um quilo. Quando estamos a falar de um milhão, de a sala seis, estamos a falar de mega. Tengo um milhão de bits. Quando são mil milhões, estou a falar que tenho um giga, dez a la nove. E o tera seriam um milhão de milhões. Um bilhão, em outras palavras. Por que isso? Nós temos também todas estas coisas, todos estes conceitos, na nossa língua. Para nós, mil vezes mil, nos chamamos um milhão e um milhão de vezes um milhão, um milhão. Um milhão, mega. Um milhão, tera. A que simples? Então, qual é o poder real disto tudo? Ora bem, imaginemos que temos esta multiplicação que parece que é muito complicada. Dez mil vezes cem milhões. Não sei vocês, mas eu de cabeça não sou capaz de calcular isto. Mas é muito simples. Vamos usar esta notação científica que estávamos a dizer. quantos ceros há cá? Um, dois, três, quatro. E aqui há dois, três e três. Oito. Então, deselevado a quatro vezes deselevado a oito e vai ser tão simples como dizer deselevado a dois, a doce. Se apanham um computador, um computador, desculpe, numa calculadora, podem calcular que des a la doce. Um milhão. Em realidade, o que estamos a fazer é sumar estes números que nós chamamos exponentes en matemáticas. Quatro mais oito. E com uma suma podemos fazer uma operação tão complicada como é multiplicar des mil por cem milhões. Da mesma maneira, se eu quisera fazer mil milhões divididos cem mil, que é uma coisa que é complicada, é tan simples como a fazer isto. nove menos cinco. Então, fazendo sumas, uma coisa tão simples como uma suma, a suma que um miúdo de cinco anos pode fazer, nós podemos usar cantidades imensas. Ok? E veremos como isto através da palestra tem sentido. Por exemplo, pensemos a superfície da Terra. A superfície de nosso planeta em número são 510 vezes deselevado ver como é a Terra em comparação com Portugal, só tenho de dividir. Só tenho de dividir todos estes números entre 10 a 5. Em outras palavras, tenho de restar 6 menos 5, 1. Tenho de multiplicar por 10. A Terra toda, nesse caso, é 5.100 vezes Portugal em superfície. E há 1.490 vezes Portugal em terra firme em nosso planeta. Todo o planeta, todos os países, etc., só são 1.490 vezes Portugal. E em água temos 3.610. Ok? Agora já vamos deixar os numerinhos para que vocês vejam melhor. Esta seria a fotografía de nosso planeta sem água. Esta seria o equivalente de toda a água dos nossos océanos, que não muita, porque o água só está na superfície de nosso planeta. e a bolinha mais pequena de todas, isto de cá, seria o água dulce que temos no nosso planeta, o conteúdo de todos os nossos lagos e todos os nossos ríos. É por isso que é tan importante cuidar o nosso água, especialmente nestos tempos de seca. Ok? O nosso sol, a nossa estrella madre. Bueno, o sol tem un rayo de 700.000 quilómetros e se vocês também gostam das matemáticas, pois se lembram da fórmula, a superfície de uma esfera tem que ver com o rayo ao quadrado ou o volumen de uma esfera tem que ver com o rayo ao cubo. Em outras palavras, se querem saber a circunferência do sol, como estávamos a fazer com a terra, a terra eram 40.000 quilómetros. O nosso sol tem uma circunferência de 4.500.000 quilómetros. Ou, em outras palavras, se tivéssemos um avião que fosse capaz de dar a volta ao sol, precisaríamos, sem parar, sete meses para dar a volta à nossa estrela. E, como estava a dizer, podemos também, por estes grandes números, sacar como é de grande a superfície do sol e como é o volumen do sol. E, de facto, dentro do sol podemos meter dentro um millão de vezes, mais de um millão de vezes, o nosso planeta Terra. mas, quando estamos a falar de novo sobre um millão, é uma coisa que escapa de nosso pensamento. Porque, imagina, uma pessoa que tem um euro e uma pessoa que tem um millão de euros. Imagina, uma pessoa que tem um millão de euros para viver toda a sua vida. Bueno, eu penso que com um millão de euros para toda a minha vida poderia viver. mas, imagina, que tem uma pessoa com só um euro. Isso seria impossível. Nem um dia seria capaz de viver. Pois, isto que estamos a dizer, se verdadeiramente pensamos como é o nosso sol em comparação com o nosso planeta, esta fotografia é a resposta. Cada bolinha dentro da esfera grande seria equivalente ao nosso planeta. assim somos de pequenos em comparação com a nossa estrela. E como funciona a nossa estrela? Como funciona o sol? O sol, o que faz é um processo de fusão nuclear. Nós estamos acostumados a outro processo nuclear, ao processo do urânio. Normalmente, no urânio, numa bomba ou numa central nuclear, o que fazemos é fixar. Ou seja, pegamos um átomo de urânio e rompemos. Mas não só o que estamos a fazer é ao revés. Pegamos quatro átomos de hidrogênio e convertimos num átomo de gas helio. E como é isto, exatamente? Pois, podem ver aqui que ao principio temos quatro átomos de hidrogênio e chocamos dois e dois e formamos outro átomo de hidrogênio. Mas, um átomo, ou seja, um átomo de hidrogênio normal é um protão com um electrão a dar voltas. Quando chocamos, estamos a fabricar outro isótopo de hidrogênio. Ou seja, estamos a fazer um núcleo de hidrogênio que tem, em vez de só um protão, o protão seria aqui a bolinha de cor vermelha, temos um protão e um neutrão. Ok? E depois, volvemos a chocar isto com outros protões e temos, formamos átomos de helio. E neste processo aparece esta coisa daqui. Esta coisa daqui é uma letra gamma griega. A letra gamma griega significa um protão de energia. É desta maneira que a nossa estrela é capaz de, começando com átomos, com átomos de hidrogênio, fabricar átomos de helio e, neste processo, também gera energia. E quanta energia é que gera o nosso sol? Bem, a cada segundo, a nossa estrela transforma 6.200.000 toneladas de gas de hidrogênio para producir tanta energia como a nossa civilização e, no nível atual, consumiria durante meio milhão de anos. É esta a capacidade do sol para fazer isto tudo. Porque, claro, como estávamos a dizer, é tão grande, tem tanta massa que é capaz de generar isto. todo este processo genera-se no centro da nossa estrela. O nosso sol, na sua superfície, tem uma temperatura de 5.700 Kelvin, ou, em outras palavras, 5.500 grados de temperatura. Na parte mais exterior, na corona solar, esta parte do sol que vemos nos eclipses, tan bonitinha, tem uma temperatura de um milhão de graus. e ainda nós, os astrônomos, estamos a intentar perceber como é possível que a parte mais exterior do sol este mais quente que a superfície do sol. Mas, além deste debate, o que é interessante é que, quando vamos mais para o centro do sol, pouco a pouco, a temperatura é maior. De facto, no centro do sol, a temperatura são 15.700.000 graus de temperatura. Que também é uma coisa que, como estávamos a dizer, escapa-se da nossa experiência diária. E o peso do sol, se fôramos capazes de pesar o sol, seria esta quantidade incrível. Mas, como agora já todos somos expertos e dominamos as matemáticas muito bem, podemos dizer que é 2 por 10 elevado a 30 kilos. Ou, em outras palavras, um milhão de vezes, mais de um milhão de vezes, o nosso planeta Terra. E a nossa estrela possui a maior parte da materia do nosso sistema solar. Não só somos trazas. O resto do... O resto do... O resto do sistema solar que não é o sol, só é o 0.14% da materia do sistema solar. e os planetas Júpiter e Saturno, eles, os índios, têm mais do 50% da materia restante. A Terra, os seres humanos, somos completamente insignificantes. Mas, aunque sejamos insignificantes, a Terra e o resto dos planetas, há muitas coisas que são muito giras. Desculpem. Por exemplo, o maior monte do sistema solar não está na Terra, não é o Everest. Chama-se o Monte Olimpo e o Monte Olimpo fica em Marte. e é um monte com uma altura de 21 mil, mais de 21 mil metros. Em comparação, o Everest seria 2.5 vezes mais pequeno, 2 vezes e meia. Incredível. Bom, de facto, aqui podem ver uma foto, como podem ver, é um vulcão, um vulcão extinto. E é um vulcão que tem uma superfície equivalente à superfície de França. Mas o que estava a dizer é que o Everest de facto não é o monte maior do planeta Terra. Seria Hawaii. Porque Hawaii desde a superfície do mar é a parte do planeta que fica, ou seja, mais elevada. Aunque, como estávamos a dizer, como Hawaii não está no Equador, não é o ponto mais pertinho do Sol. Hawaii, altura total são 10 quilômetros. Mas não é nada em comparação com o Monte Olimpo. e Marte tem também uma falecia gigantesca que chama-se Valles Marineris. Valles Marineris, em comparação com o Gran Cañón de Colorado, que é o mais extremo que nós temos no planeta Terra, é nove vezes mais longo, oito vezes mais largo e a profundidade é quatro vezes o Gran Cañón de Colorado. de fato, se vieram um mapa em comparação com os Estados Unidos da América, seria mais ou menos como país todo. Em outras palavras, o sonho de John Wayne, o sonho de John Wayne, seria como ter uma película de Western que é de grande todo o planeta. E agora gostaria de fazer alguma perguntinha. Conhecem algum de estes corpos. Sabem que isto? Sabem que isto? Sabem que isto? Planeta X? No, não é planeta X. Todos estes são conhecidos. Por favor, eleven a voz. O que? Não estou a ouvir. Encelados, exatamente. Aún que encelado. Agora diremos o que é encelado. E além disso, vosotros? O que? Titao? Não, não é Titao. Mais que em tiño. Europa. Outro de Europa, sim, senhor. E por que isto vai mostrar estas fotos? Quero que ten estes corpos que não ten outros. Quero que ten estas luas que não ten outras. O que? Não é causa de gravidade. Tem que ver com o agua que está na de ser. Olha cá. Aqui podem ver exactamente geysers. Aqui podem ver esta é Europa, uma lua de Júpiter. está feita por gelo de água e podem ver que tem como estas protuberâncias. Estes são geysers quentes que saem fora das luas e podem ver que mesmo fora. Aqui esta foto que é de mais de cerca é uma lua de Saturno que chama-se Encélado. E como tínhamos a nave Cassini, ela pôde tomar fotos muito melhor que as fotos que temos de Europa, embora Europa fique muito mais perto do nosso planeta. E por último, temos isto de cá, que esta é uma lua de Júpiter que chama-se Io. E isto daqui não é um geyser. Hugo, Hugo, podes dar o vídeo desta lua? É uma lua que está tão perto de Júpiter que a gravidade está destrozada a lua e tem 400 vulcões ativos. Então, o que está a ver aqui é um vulcão que, com toda a lava que sai desde dentro desta lua de Júpiter. E é uma lua bastante grande. É uma lua que seria mais ou menos como o planeta Mercúrio. E é capaz de ter um vulcão superactivo, por exemplo, que estamos a ver nesta imagem. É muito incrível. E, não sei se vocês estão vindo a alguma palestra minha, mas isto é uma coisa que disse a última vez, mas como sei que há muita gente nova, acho que é bom sempre de repetir. vamos fazer uma experiência científica, e vamos pensar que o nosso sol é isto, uma bola. Uma bola mais ou menos de um metro de diâmetro. Ok? E esta bola vamos colocar no centro da plaza do comercio de Lisboa. E então, a pergunta é que como seriam os planetas do nosso sistema solar e onde ficariam os planetas do nosso sistema solar se a nossa estrela, o sol, fora uma bola de praia no centro da plaza do comercio? Quero explicar um pouco com o sol? Posso deixarte? Muito obrigado. Então, vamos começar. O primeiro de tudo, o planeta Mercúrio, que seria mais ou menos uma bolinha insignificante, estaria dentro da plaza do comercio. Mas, o planeta Vênus já estaria na parte de fora e a Terra estaria além do arco da rua Augusta. E podem ver que Marte já chegaria para o rio. A nossa Terra seria um berlinte de um centímetro. Júpiter, que seria uma bola de tenis ou se callar um bocado maior, estaria neste caso, pois, isto de aqui, além do campo das cebolas, mais ou menos em cais de Sodré. E o planeta Saturno estaria, pois, em Alfama ou Martín Moniche, restauradores, nesta parte. Urano, Urano já seria, onde é que está o planeta Urano? Por aqui. Museu de Arte Antigua em Santos. E por fim, teríamos a Neptuno em Casillas. E Neptuno seria como uma bola de golfe. Ok? Então, verdadeiramente, o nosso Sol é mesmo grande, mas é nada em comparação com a grandeza do universo. de fato, eu gosto de mostrar sempre muito esta imagem, porque, graças a esta imagem, eu estou na astronomia. Eu era um miúdo de nove anos, e a primeira vez que vi esta imagem, eu, nesse momento, soube que queria fazer algo relacionado com o universo. Então, a pergunta para vocês é a seguinte, imagínense como estávamos a dizer, podes mostrar o Sol de novo? Como te chamas? Francisco, mostra o Sol, levanta. então, esta é a nossa estrela, este é o Sol, e fica no centro da plaza de comércio. A pergunta é a seguinte, onde que fica a estrela mais perto do nosso Sol? Madrid, um, outro, Nova York, mais, Francisco, onde pensas que estaria a estrela? Fora da Terra. Não, vou dizer em distâncias da Terra. Francisco, di qualquer coisa. Di um país, qualquer país. China. Agora vou dizer, não te preocupes, Francisco, me devoltas o Sol. Muito obrigado. Estaria a 30.000 quilômetros de distância. Ou seja, teríamos de ir às nossas antípodas que é a Nova Zelândia e, além de Nova Zelândia, 10.000 quilômetros mais. e estas seriam três quartas partes da Terra para chegar à estrela mais cercana. O Universo está mesmo vacio e tudo é mesmo grande e estamos a falar só da estrela mais perto de nós. Então, as estrelas, as nossas companheiras, o nosso Sol é uma estrela normal, estaria mais ou menos aqui, se é isto, o Sol. Temos estrelas muito mais pequenas, temos estrelas muito maiores. Então, vamos a fazer outro experimento. Imaginemos que, bueno, primeiro de tudo, exatamente, dar o número, a nossa galáxia, que é uma galáxia normal, a Via Láctea, nem muito pequena, nem muito grande, possui 100.000 milhões de estrelas. E deixo a pergunta, se temos tantas estrelas, podem imaginar quantos planetas é que temos? Mas, o que quero dizer é o seguinte, vamos a fazer a experiência. Pensemos que cada pessoa no nosso planeta é uma estrela. Quantas vezes a Terra precisaríamos para ter todas as estrelas de nossa galáxia? Quantas vezes teríamos de repetir o nosso planeta se cada pessoa fosse uma estrela? A resposta, se cada pessoa fosse uma estrela, precisaríamos de 14 planetas Terra só para describir o número de estrelas dentro da nossa vía láctea. E a nossa vía láctea é uma galáxia qualquer entre os bilhões e bilhões de galáxias que existen no nosso universo. Ok. Falando de galáxias que é a minha especialidade. Saben o que é esta foto? Alguma ideia? Não, não é buraco negro. Estou a falar isto é uma galáxia, uma galáxia diria tipo espiral e estou a falar desta coisa daqui. sim senhor, quem tem dito supernova? És um autêntico esperto? Choca. exatamente. Uma supernova é uma explosão estelar. É uma estela que está a concluir a sua vida e é uma grandíssima explosão que muitas vezes é mais potente a luz que emite que a luz de toda a galáxia. De facto, esta é uma galáxia muito grande, eu procurei fotos do universo primigenio ou galáxias que ficam muito afastadas de nós e aqui podem ver fotos da galáxia com a supernova indicando onde está a supernova e a galáxia sem supernova e podem ver que às vezes uma estrela individual é mais luminosa que a galáxia toda. Ok? Então, são as maiores explosões do universo. Vamos a tentar fazer sentido de quanta energia há em uma grandíssima explosão deste tipo. Então, como é que nós medimos no planeta Terra uma explosão? As unidades que normalmente usamos são os kilotons, os kilotons. Ok? Um kilotão é um milhão de quilos de dinamita. Em outras palavras, é uma energia suficiente para aquecer cem milhões de canecas, de chávenas de café já. É por isso que é uma explosão grandíssima, uma explosão de um kilotão. Para por um kilotão também em contexto, diremos que a bomba nuclear de Hiroshima, que foi a primeira bomba nuclear que estallou, tinha uma potência explosiva de 15 kilotões, ou, em outras palavras, 15 milhões de quilos de dinamita. de novo, estamos a dar um número, mas não estamos a fazer sentido do número. Esta cidade de Hiroshima, antes, de estallar de estallar a bomba atômica, uma cidade qualquer, se callar com o rio poderia ser como o Lisboa, e aqui temos depois da bomba estallar. Como ven, completamente arrasou a cidade, nem um prédio que não estamos a brincar. De facto, a maior bomba que o ser humano tenha construído, não que tenha construído, há bombas agora maiores, a maior bomba que tenha explosionado no nosso planeta, era uma bomba H, ou seja, uma bomba de hidrogênio, com uma potência de 50 megatóis. Em outras palavras, mais de 3 mil vezes, mais forte que Hiroshima. A força explosiva foi tão grande que se houvesse explodido em París, a bola de fogo hubiera arrasado o centro da cidade, mas a soa de destruição total hubiera atingido além dos límites de París. Estamos a falar que uma bomba H de este tipo pode matar num segundo a decenas de milhões de pessoas. De novo, isto não é uma brincadeira, mas, em contexto astronômico, falando de coisas velas, de coisas bonitas, como é de potente uma supernova em comparação com uma bomba H, por exemplo. Uma supernova pequena podem ser 100 vezes maiores que este número que vamos a falar, tem 500 milhões de bilhões de bilhões de bilhões de vezes a potência desta bomba de cá. Então, sim, aqui, game over, não podemos fazer nenhuma comparação, isto escapa completamente de qualquer imaginação que temos. E estamos aqui a falar de uma supernova pequenininha. Imagínense quando temos uma grande, uma explosão deste tipo pode destruir civilizações enteras, sistemas solares enteros, sem deixar nenhum rastro detrás. Ok? Mas, como diziam os Crowley House, que é um grupo australiano que eu gosto muito, Julio César e o Imperio Romano nunca puderam conquistar o céu azul. O que quero dizer é o seguinte, que as explosões de verdade do universo são muito mais grandes do que qualquer coisa que o homem pode ter na sua cabeça. E dessa maneira, de alguma forma, não temos ganhado astronomia a qualquer coisa que a violência do homem pode pensar. As explosões, as supernovas são muito maiores que qualquer coisa que o ser humano pode criar. E esta é a grandeza da astronomia e a beleza da astronomia. Mas, podemos pensar em alguma coisa que seja ainda mais energético que uma grande explosão de supernova? Bom, o Big Bang, por suposto. Mas o Big Bang não foi uma explosão. Se queres, depois podemos falar disso. Estes daqui são os nossos grandes amigos que vocês sabem que gostam imenso deles, os buracos negros. que gostam imenso deles. outra vez, vídeo. Obrigado. Então, como saberão, nós temos detectado desde o mundo que é um humano, graças às ondas gravitacionais, não graças à luz, sino à gravidade, colisões de buracos negros no nosso universo. Então, podem ver aqui que estão como a fazer uma dança cósmica, aparte de detrás são as ondas gravitadorias que, em algum momento, quando ficam muito perto, se fusionam e podem ver aqui o máximo das ondas. É verdadeiramente como se isto fosse ao mar e estes dois corpos estão a orbitar um ao redor do outro e estão a fazer ondinhas, 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 ondinhas. Mas estas ondas não são ondas de água. Estas ondas são nas ondas, na teia do nosso espaço e do tempo, do mesmo tecido de que o universo, os planetas, o sol estão feitos. Somos nós mesmos os que estamos aqui a mexer. Ok? Então, na primeira colisão que nós temos decretado de buracos negros, nesse momento, nesse preciso instante, a energia que eles emitiram foi cinco mil vezes maior que a energia da maior supernova que nós podemos imaginar. Em outras palavras, estábamos a dizer que o nosso sol num segundo convierte seis millões e doscentas mil toneladas de hidrogenio em energia. Neste momento, quando tivemos esta colisão de buracos negros, uma energia equivalente a três soles foi usada em fazer tremer o espaço o tempo, uma energia muito mais que qualquer estrela pode gerar ao redor da sua vida. E, num instante, o eco foi tan imenso e é por isto que os astrónomos gostamos tanto deste evento que neste instante conhecimos a natureza de dois coisas pequeninas, individuales, de dois estrelas fora do nosso universo local. Eu, quando vou ao telescópio e olho o universo, que vejo as grandes nubes de estrelas, as galáxias, mas neste caso fui capaz de saber o que acontecia em dois estrelas individuais em uma galáxia quaisquer em nosso universo. Ou seja, que verdadeiramente isto estava além da nossa imaginação. E o que é muito importante de refletir neste caso é o que estava a dizer que este tremor é o próprio espaço e o tempo que está a tremer. Nós estamos muito acostumados a falar do espaço. Uma explosão, uma explosão acontece no espaço. mas o que estamos a dizer é que neste momento inclusive o tempo tremeu. Ou seja, esta onda quando passou por nós estava a fazer o tempo mais corto e ao dilatar o tempo. Dilatar sal contra sal, dilatar sal contra sal o tempo. O tempo mesmo nesta explosão mudou. Estas explosões são tão gigantescas, não são explosões. Este tremor do espaço-tempo por esta grandíssima energia é tão grande que inclusive o tempo muda. Então, se em algum momento da nossa história somos capazes de, de alguma maneira, usar esta grandíssima energia e usar este tremor, seremos capazes de usar o tempo da maneira que nós queramos. E isto será uma revolução increíble. E isto é física e isto é essência. Mas, como podem ver, agora mesmo é uma coisa que escapa de nós da nossa imaginação. Então, eu gostaria de terminar cá e sublinhando a incrível beleza do nosso universo que escapa completamente de qualquer coisa que o ser humano é capaz de pensar. Muito obrigado pela boa atenção e boas festas para todos. Obrigado, Fernando. Chegamos à altura de perguntas para o Fernando. A gente está com medo. Eu acho que eles estão todos preparados para as perguntas a seguir. Ok. Eu queria saber quando aconteceu a última colisão de buracos negros. Bom, primeiro de tudo... E se vai acontecer alguma... Alguna mais. Ajá. Obrigado. Você é de Ecuador, não? Sim. Você conhece o Chimborazo? Sim. Se esconde de os turistas. Não gosta de que lhe veem os turistas. Sim. Há turistas demais, inclusive mesmo em Lisboa. Eu prefiro não falar disso porque eu também sou bife. Então, colisões de buracos negros têm de haver sempre, porque são objetos que há no universo. e de todas as maneiras complicado explicar como é que acontece uma colisão de buracos negros. Mas isto deixo para uma outra palestra. A coisa é há buracos negros em todos os lugares e temos de detectar mais. A dia de hoje temos detectado quatro colisões... Não, três colisões de buracos negros e uma colisão de estrelas de neutrones usando telescópios gravitacionais. E no futuro esperamos ter muitas mais e não só de estrelas individuais, mas dos buracos negros supermassivos que ficam no centro das galáxias. Então, vamos ver o que fazeremos no futuro. Quando acontece? Não sabemos, porque tendem a haver os buracos negros e tendem a ficar juntinhos. Então, não podemos dizer quando acontece, mas nós agora temos a sensibilidade com esses aparelhos científicos para detectar que estas colisões acontecem. Porque antes só éramos capazes de detectar a luz e agora somos capazes de detectar luz, que são ondas eletromagnéticas e somos capazes também agora de detectar ondas gravitacionais. Mais perguntas? Boa noite. Não consigo compreender o conceito do tempo tremer. Qual é o efeito prático desse tremer do tempo? Vamos ver. Tu conheces o Albert Einstein, não é? Albert Einstein, a sua grande contribuição foi que descobriu que tudo está feito de uma teia que chama-se o espaço-tempo. Ele unificou o espaço e o tempo só a mesma realidade. Para não ser difícil de pensar, normalmente, os cientistas o que fazemos, o exemplo que fazemos é o seguinte. Tu imagínate que tens uma folha de papel e, não sei, fazes um boneco dentro da folha de papel. E, neste caso, tu podes tremer a folha de papel, mexer a folha de papel e o boneco tende a sofrer este movimento porque fica dentro desta folha. Estás a perceber? Este exemplo é bom, mas o problema que tem é que só é em dois dimensões. O nosso universo é o mesmo que essa folha de papel, mas em quatro dimensões. Tres dimensões espaciais, adiante, atrás, acima, abaixo e as outras a esquerda e a direita e depois uma temporada. o futuro e o passado. Bom, então, quando eu tenho uma onda gravitacional a atravessar o espaço-tempo, esta onda gravitacional é capaz de modificar o tecido inteiro, ou seja, não só o espaço como uma explosão, mas também o tempo. E o que faz é que se tu se tu foras capaz de ver a Terra, por exemplo, desde fora, serias capaz de ver que o espaço, o tempo está a comprimir-se e o tempo está a expandir-se. O tempo na Terra, nesse momento, esta fase é um pouco mais pequena e um pouco mais grande. Estamos a falar de, verdadeiramente, tempos infinitesimais. Agora mesmo, o número em tempo não sei dizer exatamente, mas no espaço, quando houve esta colisada dos buracos negros, o espaço se fez mais pequeno, só um tamanho equivalente a 100 vezes um núcleo atômico. 10 a menos 18 metros, se comprimiu e depois voltou a seu estado normal. E nós agora somos capazes de detectar esta mudança de espacial mínima. E o tempo também está mudado, mas ainda não temos nenhuma aplicação prática. Porque quando estamos a falar de um tempo tão pequeno, não estamos a falar de segundos, estamos a falar, não sei, se calhar de uma bilionésima de uma bilionésima de segundos. Mas esperamos que no futuro sejamos capaces de saber como manejar, como usar tecnológicamente tudo isto para o nosso benefício. Fernando, aqui. Boa noite. Eu gostaria de saber no universo se nada se perde tudo se transforma num buraco negro. Seria impossível a matéria que é consumida num buraco negro no outro lado ser transformada em matéria negra ou seria impossível transformar-se num solo de outro universo para o outro. Para isso temos uma explicação muito simples e foi a contribuição que tive para a ciência a outro grande cientista que você conhecerá muito bem que é o Stephen Hawking. um buraco negro pela sua incrível gravidade é um corpo que está a sugar absolutamente tudo. Mas também é possível escapar de um buraco negro. no mesmo borde do buraco negro continuamente pela grandíssima energia que há estão a fazerse pares de partículas. Mas se você está no borde e as partículas saí a velocidade da luz estes pares partículas antipartículas caem dentro do buraco negro voltando a energia do buraco negro mas uma outra é capaz de escapar porque está justo no límite. Pouco a pouco estas partículas de energia estão escapando do buraco negro. E respectivamente da carga o importante é que a energia transforma-se em materia no borde e um pouquinho é capaz de escapar. Poquito a pouco. toda a materia que é capaz de escapar o buraco negro pouco a pouco desaparece por meio desta radiação que chamamos. Então, em um templo infinitamente grande os buracos negros também desaparecem porque como você está dizendo é um sistema fechado e todo se transforma. Mas na realidade não sabemos que inclusive até os mesmos buracos negros estão a morir por culpa desta radiação o hockey. A primeira regra da termodinâmica é o que está a dizer. Tudo se transforma. A segunda é tudo se mora. Por favor, em português que também os espanhóis temos de aprender. Boa noite. A pergunta é se o tempo treme desta maneira ou seja, se tu treme faz sentido falarem constantes no nosso universo. Ou seja, vou medir a luz da luz. Com que tempo? Com que tempo que está a tremer? Essa é a pergunta. Perfeito. Bom, estamos a dizer que numa colisão de dois dos objetos mais grandes do universo o tempo que baseado, que vai ser também nas reglas da relatividade geral, que a tempo parecia que não ia ter nenhuma aplicação, toda esta relatividade geral, nossa vida diária, e agora somos capaces com o telemóvel saber onde estamos por esta triangulação espacial. Sei que hallar no futuro, não posso dizer se será em mil anos ou em um millão de anos, mas poderemos usar com um apreciado o tempo e poderemos mudar propriedades. Mas agora mesmo estou verdadeiramente sem a fisa. Fernando, aqui. Quero também miúdos a perguntar, não só os adultos. Olá. Uma pergunta. Imaginando que nós saímos da Terra e vamos para o meio do universo, quer dizer, meio, não há meio, mas um sítio onde não temos a referência do nosso tempo. O que é que se define como tempo aí? Como é que nos orientamos? Tu, de todas maneras, estás a pensar no teu tempo, em tu como observador. o Albert Einstein, o que tem descoberto, a incrível descoberta da relatividade e da edad, é que o tempo não é igual para todos. Tudo depende da velocidade que tu estés a mover. Então, tu não tens um tempo constante no universo. O tempo depende de cada observador. Ok? Então, as coisas, o teu tempo é distinto cando vas a velocidade da luz que cando estás aqui sentado a olhar ao que estamos a falar do universo. é isto tudo. Fernando, o teu pedido foi atendido. Aleluia! Olá! Como te chamas? Dime o teu nome. me querem falar sem o microfone. Dime. Ok, a pergunta é muito boa. A pergunta é cando e que o universo acaba. Queres que te diga a verdade? Nós nos sabemos. não sabemos que o universo teve um princípio, mas ainda não sabemos se terá um final. Então, a ideia que há por agora é que o universo vai estar a fazerse maior, maior, maior con o tempo, mas que nunca terá fim. Mas, se isso é verdade ou se não é verdade, é para a nova geração de astrónomos responder. agora está a acelerar. A expansão do universo está a acelerar. Então, o que estamos a pensar é que maior, 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 sem limite. Sim, a acelerar está a aumentar. E como é que isto sucede? E por que? E então, como é possível que tenhamos um princípio e que não há um final? Estas coisas também, estamos a falar do universo além da imaginação. Estas coisas, os seres humanos não somos capazes de entender, mas é por isto que nós fazemos ciência, por fazer algum sentido de tudo o que nos rodeia. Muito boa pergunta. Fernando, aqui. Boa noite. E tu, como te chamas? Francisco. O rapaz de hipernova. Se a gravidade é definida pela massa, como é que os buracos negros puxam a luz para dentro se os rostões não têm massa? Por o que estávamos a dizer de Albert Einstein. Albert Einstein tem uma fórmula que é energia é igual a massa por a velocidade da luz ao quadrado. Isto que te diz que a energia e a massa ao fim são a mesma coisa. E é por isso que um buraco negro é uma estrela tão grande, tão grande, tão grande, tão grande que nem sequer a luz que emite é capaz de sair. Esta foi a primeira ideia do buraco negro. E é o que acontece. Nesse, num buraco negro o espaço-tempo, a teia cósmica da que estamos a falar está tão curvada que nem sequer a luz é capaz de escapar desse poço. E a matéria e a energia são dois caras da mesma realidade. E tu como te chamas? Chamo-me Rafael. Olá Rafa, diz-me. Pode haver um... Não te preocupes. Pode haver um choque tão grande que nós sentimos o espaço a dormir? Muito boa pergunta. Sinceramente, nunca tenho feito os cálculos. se tivéssemos se tivéssemos uma colisão de buracos negros mesmo grandes, se callar serias capaz de... isso, de ter um... um movimento tal de... poder ver em tempo real. Mas teria de ser buracos negros gigantescos e muito perto de nós. E quando há fenómenos desses, explosões ou buracos negros muito perto de nós, para nós são más notícias. de repente avançar um segundo no tempo. Bernardo, aqui. Boa noite, eu sou Alexandre. Eu gostava de fazer uma pergunta, já que estivemos a falar em medidas nos espaços astronómicos, gostava de saber qual é que era a maior galáxia até hoje detetada ou conhecida. Está a falar da minha especialidade. A maior galáxia que existe chama-se IC1101 fica a mil milhões de anos-luz de nós. Sei porque tive há pouco que fazer nos telescópios fazer um trabalho para ela. E esta galáxia em comparação com a Via Láctea que, ao fim, é o mais interessante de tamanho seria a Via Láctea são 2.5 por 10.25 estamos a falar mais ou menos umas 50 vezes maior que a nossa galáxia. Maior em extensão. Mas volvemos à mesma coisa de antes. De facto, esta galáxia é uma bola, é uma galáxia elíptica. Se queremos saber a superfície desta bola, temos de multiplicar, temos de fazer isto ao quadrado. então, 50 ao quadrado são 2.500 e o volumen iria ao cubo. Então, 2.500 vezes 50 são 25.000 25.000 125.000 vezes a Via Láctea cabería dentro desta imensidade de galáxia. Como é que esta galáxia se formou? Como é o buraco negro central desta galáxia? se me dá no tempo do telescópio, no humano, respondo todas estas perguntas. Boa noite, Sr. Gonçalo. Há bocadinho falou que o Big Bang não podia ser considerado como uma explosão e eu queria saber o seu ponto de vista. Perfeito. Como estávamos a dizer, a nossa teia cósmica é o espaço-tempo. Então, o que nós, as nossas leis da física por agora dizem é que o espaço e o tempo criaram-se nesse momento. Antes não havia tempo, ou seja, não tem sentido dizer antes e antes não havia espaço. Então, para nós uma explosão é uma explosão que acontece em algum lugar. Aqui não havia lugar para explodir. É por isso que nós não podemos considerar o Big Bang como uma explosão. o tempo e o espaço começam nesse ponto. Boa noite. Há alguma lei que nos dê a densidade de estrelas de alguma galáxia das galáxias ou é perfeitamente aleatória? Não percibe, desculpe. O número de estrelas de uma galáxia a sua densidade é, existe alguma lei que possa prever ou é perfeitamente aleatória? Não é aleatória. Depende tudo de como se formaram as galáxias. O problema é que como estávamos a dizer o universo está a morrer e isso em termos da vida das galáxias nos dizemos como a galáxia está morta quando não é capaz de formar mais estrelas. Então, o universo primitivo era o universo onde havia muito gás hidrogênio que era capaz de criar muitas estrelas. En cuanto agora já não há muito gás hidrogênio para formar estrelas. As galáxias agora que se formam são estas galáxias espirais que estamos a ver nas fotos bonitas. Mas há 10 mil milhões de anos havia o gás era capaz de formar estrelas a uma velocidade incrível. Estamos a falar de miles de vezes o sol humano era capaz de formar tudo isto. Então, estas galáxias são galáxias supercompactas e isso que estamos a ver no principio do universo. Se criam galáxias supercompactas com miles de milhões de estrelas. Por dizer um exemplo, se nós morássemos numa dessas galáxias a densidade de estrelas no céu nocturno seria mil vezes mais. Ou seja, teríamos a mesma luz pela noite que pelo dia com o nosso sol. E também é uma coisa além da nossa imaginação. Fernando, temos tempo para mais uma pergunta aqui deste lado. Atrás de ti. Atrás de ti. Aqui. Boa noite. Boa noite. A minha pergunta é se teoricamente é possível haver uma explosão maior que um embate de buracos negros. Tenho duas perguntas por acaso. Sim. E se houver universos, ou seja, se houver universos, se pode haver embates de universos? Esta é uma pergunta muito maior é o que estamos a pensar, é? A ver, sobre a primeira pergunta, como disse antes, no momento de que estes dois buracos negros juntaram-se, uma energia equivalente a três vezes a matéria que há no sol trocou de matéria a energia. Faltarias de pensar todavia ter uma eficiência maior que isso. Obviamente, dois buracos negros ainda maiores produzem uma explosão maior. Mas, esquecendo dos buracos negros, não posso pensar de um processo mais energético no universo, além do Big Bang. No Big Bang haveria uma energia maior. De facto, na Wikipedia, lembro-me que há um número, mas quando estamos a falar de coisas que não compreendemos, escrever números é completamente gratis. Ok? Então, prefiro não dizer. sobre se poderiam haver embates, choques de universos. Bom, a primeira coisa é que nós não sabemos se há outros universos. Nós chamamos universo a todo ao nosso redor que podemos ter experiência disso. Como outro universo não podemos ter experiência dele por definição, não podemos saber se isso seria possível. No entanto, a física cuántica, que também faremos divulgação da quântica em algum momento, dizem que seguramente haverão outros universos. Então, se os universos moram em algum lugar maior que uma coisa que nós não sabemos, porque, lembro-te de novo, que o espaço e o tempo começam no Big Bang, mas se houver uma coisa, um multiverso, uma outra dimensão, se calhar se poderiam haver estas colisões. Há uma teoria que chama-se o universo fênix, que está a dizer que o processo dispensado do universo e uma futura compreensão tem a ver com estes universos que estão a interagir entre eles. Mas, agora, 2017, a que dia estamos hoje? 16 de dezembro? 17 de dezembro de 2017, isto é só uma teoria, ou seja, uma coisa que não podemos dizer, mas ainda não podemos provar. Se calhar, isto é possível e este processo sim seria muito mais energético que qualquer colisão de buracos negros. Infelizmente, não temos tempo para mais perguntas, mas o Fernando vai ficar aqui um bocadinho também no final, portanto, se todas as pessoas quiserem fazer ou colocar questões ao Fernando, poderão fazê-lo no final. Eu pedi mais uma grande salva de palmas, por favor. Obrigado.